Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente e o nosso tema agora é Essa pessoa está pensando em mim? Vamos ver se essa pessoa está pensando em você? Mentaliza a pessoa e vamos descobrir se ela está pensando em você. Canal Enigma do Oriente é o canal que mais cresce, pessoal. Vamos descobrir se essa pessoa está pensando em você. Deixe o seu like, contribua com o canal, para que toda vez que o vídeo novo estiver no ar, você seja notificado, pessoal. Canal Enigma do Oriente, vamos descobrir se essa pessoa está pensando em você, pessoal. Deixe o seu like no canal. Bom, quero lembrar vocês também que se não combinar com você a tiragem, faça uma consulta particular. O WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos ou desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço. Especialidade, amarrações amorosas, pessoal. E tem a promoção onde respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Sem necessidade de marcar consulta, tá? Bom, os três montinhos estão feitos. Montinho 3, pedrinha branca. Montinho 2, pedrinha marrom. E montinho 1, pedrinha azul. Faça a sua escolha. Mentaliza o montinho que você mais se identificar, tá? E vamos descobrir se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Eu vou dar continuidade para o vídeo não ficar tão comprido, tá, pessoal? Aqui no canal Anigma do Oriente a resposta é rápida, sem muita enrolação. Vamos descobrir se essa pessoa pensou em você. Se vai pensar em você, se pensou em você no dia de hoje. Se vai pensar amanhã. Se essa pessoa está pensando em você. Recado do universo. Conhecendo-se. À medida que você revela o seu eu mais íntimo, um outro seu vinculo se aprofita. Vamos simplificar. À medida que você se conhece, com isso você atrai coisas boas para você. A ideia aqui é o seguinte. Qual é o contexto? Quanto mais você se conhecer, coisas melhores você vai trazer para a sua vida. Porque você vai se permitir a fazer coisas boas. Canal Anigma do Oriente. Vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Aqui diz o seguinte. Para você se valorizar. Nada mais é que isso. O recado do universo para você. Vamos ver se essa pessoa pensou em você. Olha, essa pessoa pensou em você sim, tá? Essa pessoa, gente, ela está pensando em você da seguinte maneira. Ela está tomando coragem para tomar uma iniciativa com você. Ela tem muito desejo. Eu vejo que essa pessoa é uma pessoa que ela quer trazer uma solidez na relação, tá? Ela quer trazer uma... Ela quer construir uma família com você. Tem muito desejo aqui. E falo para você que essa pessoa, ela quer se comunicar com você. Eu vejo ela com uma atração muito forte. E uma vontade muito forte de se movimentar na sua direção. Para poder conversar com você. Para poder dizer com clareza mental o que ela deseja, tá? Eu vejo que ela quer agarrar a oportunidade que ela vai ter com você. E não vai mais deixar você fugir. Eu vejo uma movimentação muito favorável. Para vocês fazerem as pazes. Ou para esse amor ficar cada vez mais unificado, tá? Porque essa pessoa aqui, para quem está separado, eu vejo essa pessoa querendo sim, tá? Se movimentando de uma forma para trazer êxito. Ela está com muita confiança que vocês vão realmente se acertar, tá? Aqui essa pessoa está com muita convicção disso, que vocês vão se acertar. Vejo que ela está com uma clareza mental mais forte. Ela sabe o que ela deseja. Ela sabe o que ela quer. E essa pessoa aqui, gente, ela se afastou de você sentindo amor, tá? Essa pessoa vem planejando voltar para a sua vida de uma forma melhor. Ela foi buscar o equilíbrio da vida dela. Para ela poder ser real com você. Para ela não poder se enganar, tá? Vejo que ela já está planejando aqui uma reconciliação. Claro que vai depender de você. Por isso que o importante é você saber o que você quer. Por isso que o universo falou para você o quê? Quando você se conhece, sabe o que você quer. Você está pronta para tomar decisões. Você pronta ou pronto, tá, pessoal? Eu falo no feminino porque eu me refiro a pessoas. Não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos ou desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço. Especialidade e amarrações amorosas. Promoção no ar, hein, gente? Para quem não pode pagar uma consulta completa, respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Opção 2 da pedrinha marrom. Deixe o seu like no canal, se inscreva e ative o sininho. Se essa pessoa pensou em você, alma gêmea, sim, esta é sua alma gêmea, pessoal. Se a pessoa está muito ligada em você, pensa, sim, demais em você. Pensa com amor, pensa com carinho, pensa com desejo. Quando você pensa nela, você acaba puxando ela para você também, tá? Bom, vamos ver aqui, vamos dar continuidade. Pensou em você? Sim, a pessoa pensa em você. Como eu falei, a flecha do cupido pegou essa pessoa. Essa pessoa realmente tem amor por você. É uma pessoa que ela está evitando ter conflitos com você. Por quê? Porque ela te ama. Eu vejo que ela vai te mandar uma mensagem de longa distância, ela não está perto de você. A maioria das pessoas aqui estão distante, mas vejo ela se movimentando para te encontrar. Eu vejo ela realmente querendo trazer uma transformação na vida de vocês, tá? Essa pessoa vai te mandar notícias, vai te mandar mensagens. Eu vejo rapidez aqui para ela se comunicar com você. E vai te trazer uma notícia inesperada que vai te deixar muito feliz, tá? Ela vai te deixar muito orgulhosa dela. E vai trazer uma leveza e alegria para essa relação. Por que isso? Porque essa pessoa longe de você, ela está sofrendo. Ela não está bem com ela mesma, tá? Vejo que ela vai agir com uma certa imaturidade. Vai sim se jogar nos seus caminhos porque tem amor. O lado emocional dela, esse distanciamento fez ela entender que tem amor por você. E ela vai te trazer notícia bem fresquinha que vai te deixar muito feliz, tá? Essa pessoa vai se declarar para você. Ela tem até outras opções, pessoal. Mas só você mexe com o coração dela. E ela realmente fica arrependida. Ela está desapontada com ela mesma e está arrependida por alguma coisa que ela fez, que ela possa ter feito com você. E vejo ela querendo uma nova oportunidade de voltar para a sua vida. Lembrando, não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço, em especialidade amarrações amorosas. Lembrando a vocês da promoção, aonde eu respondo cinco perguntinhas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Opção 3, a pedrinha branca. Pessoal, se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Vamos ver a opção 3. Se essa pessoa, gente, pensou em você, tempo longe do seu parceiro está no horizonte. O que significa? Tem gente separada aqui. Vamos ver se ela pensou em você. Nossa senhora, como pensou, hein, gente? Vamos lá, para quem escolheu a opção 3. Está maravilhosa. Se a pessoa pensou em você, sim. Pensou com amor, pensou com vontade de te propor um relacionamento, uma reconciliação. Essa pessoa vai trazer uma grande virada. Vocês estão separados, porém, ela vai vir te pedir um compromisso. Ela entende que te ama e quer uma união, quer um compromisso mais sério com você. Por que isso? Porque você é o sonho realizado para essa pessoa. Se a pessoa tem satisfação com você, tem muita paixão, veja sucesso para vocês dois. Essa pessoa vai te disputar, seja com quem for. Ela vai tomar uma iniciativa, vai tomar uma posição sobre essa situação. Aqui, gente, é uma reconciliação. Essa pessoa quer voltar para a sua vida. Esse tempo longe, esse distanciamento, fizeram com que essa pessoa abrisse os olhos. E para quem escolheu a opção número 3, você vai ter notícias dessa pessoa. Notícias que te deixarão muito feliz, muito alegre. Parabéns. Deixe o seu like, se inscreva no canal, deixe o seu comentário no vídeo. Aqui são tiragens rápidas, porém objetivas. E participe da promoção. Esse é o canal Enigma do Oriente. E eu sou o Igor Silva. Gratidão a todos vocês. E eu sou o Igor Silva. 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 E eu sou o Igor Silva.